Oi gente, hoje vim fazer aquela tag, tag 50 fatos sobre mim que vocês estavam me pedindo E nada melhor do que fazer essa tag com a minha irmã, que me conhece há 21 anos Então eu chamei a minha irmã Jéssica pra escolher 25 fatos sobre mim Então eu vou falar 25 e ela vai falar 25 e daí vai ficar assim Tá, então a gente vai começar Como eu já falei, eu tenho 21 anos, muita gente pergunta, não sabe quantos anos eu tenho Não, eu não tenho 15, eu tenho 21, eu vou fazer 22 dia 5 de dezembro Tá chegando E só pra vocês terem ideia, eu tenho 1,68, 69 de altura E eu sou bem magra, eu tenho, ok, 50 quilos E eu sou daquelas que come, come e não engorda Sou dessas Deu, vai Quando a Júlia era pequena, ela falava vassoura ao invés de cenoura Inteligentíssima essa criança Incrível Manoese Tá, mas... É, eu escolhi essa Eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes meu delineado fica meio torto E eu tenho um furo no olho e a Jéssica tem nos dois Então eu tenho nesse olho aqui, no olho direito, eu tenho um furo, que é o olho que eu gravo pra vocês E a Jéssica tem nos dois O que eu acho mais fácil, porque um olho é normal e eu faço o delineado perfeito O outro sempre fica cagado É melhor ter duas coisas ruins do que uma coisa ruim Isso, do que uma só, exatamente Faz muito sentido Mais um fato da infância A Júlia já inundou a casa inteira Quando ela resolveu dar banho numa boneca chamada Cambalhotinha Não sei se alguém conhece essa boneca, tu ouvi isso, né Que era uma... A cabeça era de... Pé... Toca na boca! Como a boneca tinha uma cabeça pesada Ela foi dar banho na boneca e resolveu Cansou! Cansei! Não quero mais dar banho na boneca Aí a cabeça da boneca pesou Foi pro ralo e a água foi rolando E o negócio foi acontecendo Até que eu cheguei em casa com a minha mãe E tava a casa inteira inundada E ela já tava fazendo outra coisa Enfim, esqueceu da boneca Nem viu a casa inundada E a gente ficou lá limpando o sudo Foi bem legal Eu sou horrível pra comer Eu sou muito chata pra comer Porosa Muito chata Muito chata E quando eu quero saber se um restaurante é bom Eu tenho que perguntar pra Jéssica Tipo assim Alguém fala Ai não, é restaurante muito bom Tipo, não Isso não é parâmetro Não adianta Não quer dizer nada pra mim Eu tenho que perguntar Jéssica, eu vou gostar Daí ela tem que... Tipo, é maravilhoso Melhor restaurante do mundo Mas tu vai odiar É Ou então, não É bem ruim Mas tu vai adotar Isso Também tem essa E em comida também Eu sempre cismo com alguma coisa no meu prato Tipo, algum tempero Algum pontinho preto Num frango Eu vou tirar Eu já melhorei Antes era o prato inteiro Assim, a bordo do prato inteiro Com alguma coisinha Agora só São alguns lugares Agora só É Deu uma melhorada Mas ainda É horrível Mas eu não consigo Melhorou nada Como vocês já podem ter percebido A criança adorável Que era essa minha irmã Quando pequena É Uma vez Ela resolveu vestir o nosso irmão De bailarina Ele devia ter mais ou menos Uns três anos Ela tinha seis Eu tinha nove E ela resolveu vestir ele inteiro Da cabeça aos pés De bailarina A minha mãe chegou em casa Não reconheceu a criança Ele tava da cabeça aos pés de rosa De bailarina A chave do elevador Tu já tentou que eu trapar? Pô, muito? Que demência Muito Ah, eu tenho um fato bom Que combina até com isso Com a demência Que é Que tu engatinhou até mais ou menos Uns 15 anos de idade Era uma coisa assim É uma cobra É uma criança Não sei Tá sempre no chão Uma lagartixa Esparramada O pessoal ficava um pouco Na dúvida O pessoal ficava um pouco na dúvida Eu sempre tive um Um imã com chão Chão Uma coisa que chama Isso Não sei Não sei Sempre o chão Eu Também quando eu era pequena Eu já fiz muitos Esportes Sei lá Aulas assim Fora do colégio Eu já fiz natação Pera Eu tenho que ler Já fiz natação A gente já fez natação É, natação Balé Street 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 dance Street dance Já fiz aula de arte Que eu amava Tipo, biscuit Desenhar Handebol E qual é o último Ah, e fui só uma aula de teclado Eu fui convidada a me retirar Na aula de street dance Street Não dá Street Street dance Foi expulsa da aula de balé Então, eu não lembro disso Mas, acontece também Não precisa acontecer Foi expulsa de duas aulas Uma criança muito adorável Realmente Incrível Muito adorável Gente, agora um fato um pouquinho Mais atual Mas, continua Eu acho Na mesma vibe Assim Continua meio parecido A Julia foi assistir um filme No cinema Com o namorado dela Esse é o melhor fato Ela conta pra todo mundo Ai, que saco E como que era o nome do filme? Não lembro Enfim, um filme sobre Moisés A história de Jesus Aquela coisa Tá, o filme Quantas horas Tinha duas Cinco horas De filme Tava lá tocando Aí, acabou o filme Ela olhou pra namorada dela E falou Tá, mas Cadê a arca? Quer você explicar? Tá, tipo Moisés Noé Tem ali Tem uma similaridade Uma coisa assim Praticamente igual Quem nunca? Quem nunca? Eu nunca Quem nunca? Ninguém nunca confundiu Moé com arca Moé? Moé? Isso Eu tenho uma tatuagem Essa aqui Enfim, acabou o fato É só isso mesmo Uau Aham Ela batia nas amiguinhas do colégio Ah, e quando eu era bem pequena Fato rápido Falei, pronto Falei É, só me explicando lá Porque, pô, pô Ontem Não Faz muito tempo Eu namoro há três anos Há mais de três anos E à distância Curtado A Júlia se escondia Embaixo da minha cama Todos os dias Pra me assustar Eu tocava teclado Então eu tava lá Fofa, santinha Tocando e tal Bum Ela surgia E me assustava E daí a gente ficava Numa guerra Enfim Até eu conseguir bater nela Outro fato Ela nunca chorava Ai, aham É isso que eu ia falar Eu não chorava Eu ria E tava Meu Deus Me tava muito Eu ria Então eu ficava batendo nela Brigando até ela chorar Demorava bastante Eu comecei com o canal do YouTube Ano passado Quando eu tava morando em São Paulo E eu só comecei Porque eu estava Morando em São Paulo Junto com a Mirna e a Zinha Na mesma cama Grudada Grande grudadinha Sabe de mesa Outro fato Posso falar Eu não entendi Tá, e daí Ela adora quando eu falo uma coisa Quem sabe vocês não entendam Mas Ai Deus É que a gente Até ia falar Eu tenho um jeito Na verdade a gente tem um jeito Meio exagerado E meio Tipo A gente gosta de gente Que entende o nosso jeito Quem não entende Tipo sem paciência É, não dá Tchau Fato inédito agora A Julia vai performar aqui pra gente Ela consegue colocar A língua No nariz Ai eu não consigo mais Pô Muito tempo Eu não consigo mais Eu fiz cirurgia no nariz também A outra Eu não consigo mais Eu consegui antes Mas eu já não consigo Quem consegue Comenta aqui Que eu consegui Agora eu não consigo mais Ah é Vamos lá Só que faltava Antes de eu fazer administração Eu faço faculdade de administração Eu tentei dois anos odonto Aí depois eu queria fazer design Ou arquitetura E antes de eu entrar pra empresarial Eu fiz administração pública O que Meu Deus Horrível É Daí na mesma faculdade Tinha a empresarial e a pública E eu transferi Então agora eu tô fazendo a empresarial Enfim Esse é um fato Eu não sei se vocês conhecem Uma música Um funk Chamado Eu não sei o seu nome Mas enfim Tem uma frase É Parado na esquina Parado na esquina Parado na esquina Como que é que eu falei? Parado na esquina Ela achava Que se cantava Para Dona China Não é que É que essa música Eu escutei numa festa Lá em Porto Seguro Eu escutei muito rápido E eu jurava que era Para Dona China Então Vai ser sempre parado na esquina Outra coisa Tipo de faculdade Eu tenho uma fobia Horrível de apresentar Tipo eu não me apresento Não dá Eu falei pra ela Leva uma câmera Bota no meio da aula E pra apresentar Não consigo Tipo eu tenho que falar Com os professores Tipo ai não dá Eu fico nervosa Eu fico Nossa Horrível Eu me tremo inteira Não dá Me gaguejo Caio Não consigo Eu tenho uma mania Muito grande Com a minha cama Tipo eu tenho que arrumar Ela inteira Inteira E o meu quarto Eu não sei o que acontece Com essa família Cinco membros Que o quarto que eles mais gostam É o meu Eu vou até deixar uma foto aqui Vou deixar uma foto aqui Para o que eles me mandarem Quando eu estava na faculdade Que eu faço faculdade à noite Todos no meu quarto Todos Na minha cama Foi meio legal Tipo eu fico nervosa Eu acredito muito em sinais Tipo muito Se é pra acontecer Vai acontecer E vai Tipo vai ter um sinal disso E se não é pra acontecer Não vai acontecer Tipo acontece Sei lá O voo atrasou Pra eu ir pra Novamburro Que é a cidade do meu namorado É pra eu não ir Isso não aconteceu Pra não ir Aí tu vai embora Então atrasou Não é pra ir Não vou mais Isso não é pra ir Eu acredito muito nisso A Júlia não tem fome É Eu não tenho fome É uma coisa incrível Assim ó A magreza Tem uma explicação Não tem fome Não tem nenhuma fome Não é que Quando eu tô com muita fome Daí eu fico sem fome Porque eu tô com muita fome Uma coisa que também Aí eu senti É uma coisa Aí eu tomo um pouco de água Pra fazer fome É Normal Quem não é assim Meu Deus Tô com fome Mas tô com tanta fome Que não tô mais com fome Então deixa eu tomar uma água Que não tô mais com fome Todo mundo é assim Eu tenho uma cicatriz na perna Que eu me cortei Quando eu tava andando nas pedras Cortou E foi colado Com um super bonde E ninguém acredita E ficou muito melhor Do que se tivesse sido É Costurado E ninguém acredita Mas ficou bem bom Ficou mesmo Eu não sou uma pessoa ciumenta Eu na maior distância Eu não tenho ciúme Eu não sou uma pessoa ciumenta Estranha A Júlia é muito independente Agora é uma coisa Que não é ruim O que que é? Independente do que? Ela faz tudo sozinha Desde pequena Tipo assim Cadê a Júlia? Ai tá fritando um ovo ali 5 anos de idade Como assim? A minha mãe Ela até é um pouco chateada Porque ela fazia tudo mesmo Sozinha É que eu gosto tudo do meu jeito Tipo sanduíche Eu gosto com tanto de requeijão Que eu gosto Então eu gosto de fazer tudo sozinha Uma coisa que eu não faço É dormir de maquiagem E dormir E dormir com o pé sujo Eu não consigo Tipo eu não consigo Eu tenho que lavar De qualquer jeito Eu não consigo Acho que ninguém consegue dormir Com o pé sujo Pé negro Assim a tia dormir Não Não Mas qualquer Tipo assim Meio suado Entre os dedos Não consigo Eu amo Friends Amo Ama Amo E eu me simpatizo Com quem gosta de Friends Quem não gosta Uma pessoa meio esquisita Acho que foi ano passado Que lá em Nova York Eles fizeram um café E eu queria muito ir Tipo eu queria realmente Eu fui ver passagem Mas eu não fui E agora aqui em Florianópolis Tem um café Que é todo tipo estilo Friends E eu ainda não fui Mas eu amo Friends Tem aqui Tem uma coisa Que eu fico puta Tipo assim Acaba a amizade É quem desmarca a coisa comigo Tem aquele compromisso Eu faço que tudo se encaixe Pra sei lá Sábado à noite Eu sair Nossa eu fico muito puta Tipo muito Muito mesmo Uma coisa que eu tenho muito É esses Não sei se é espasmo É uma coisa tipo Do nada Eu me Eu faço assim Tipo do nada Tipo não dormindo Realmente acordada Que agora Me vem e eu faço E não é só Um 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 ombrinho Assim É inteira mesmo Então é bem esquisita E eu acho que Deu 50 fatos Se não deu Também acontece E se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De deixar o like Se quiserem mais vídeo Com a minha maninha Deixa aqui embaixo Mas então é isso gente Um super beijo E até o próximo vídeo Parabarador na esquina Parabarador na esquina Tchau 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 Tchau